Música Mesmo com queda nos casos, saúde confirma 500 novos infectados por Covid-19 em 24 horas. Ministério Público desarticula a milícia que atuava no litoral sul. O FRN anuncia protocolos para a retomada de atividades e a programação virtual da reunião anual da SBPC. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2020. O TVU Notícias está no ar. Música 500 novos casos de Covid-19 foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte nas últimas 24 horas. O Estado apresenta queda na taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI. Embora se mantenha em queda a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI em todo o Estado do Rio Grande do Norte, em torno dos 50%, a Secretaria de Saúde registrou 500 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. O Estado agora tem 57.072 casos confirmados da Covid-19. Já em relação ao número de óbitos, a CESAP contabiliza 2.036 mortes, sendo 5 registradas nas últimas 24 horas. Em relação às internações, até o início da tarde de hoje, estavam internadas 367 pessoas em leitos públicos e privados. Desse total, 176 em leitos de UTI. A subsecretária de Planejamento e Gestão da CESAP, Maura Sobreira, divulgou como estava a taxa de ocupação de leitos no início da tarde de hoje por região de saúde. A distribuição dessa ocupação por região se dá da seguinte forma. A região metropolitana tem hoje uma ocupação de 51%. A região do Ceridó, 66%. A região de Pau dos Ferros, que é o Alto Oeste, nós temos a maior taxa de ocupação hoje, é uma taxa de 80%. E a taxa de ocupação em Mossoró, que é a segunda região de saúde, nós temos uma taxa de 66%. Destacamos que nós temos um plano de contingência. Esse plano, ele foi fruto de uma articulação do Estado com os municípios. E é importante que a gente destaque essa parceria, essa é uma luta, é uma luta conjunta dos poderes, da sociedade e as autoridades sanitárias precisam estar em unidade nesse momento. Maura Sobreira falou também da importância da rede de atenção básica em saúde para o combate ao novo coronavírus. Reforço ainda que as ações, elas não estão concentradas apenas em ampliação de leitos ou capacitação da rede hospitalar. Que nós trabalhamos e defendemos que o SUS, ele precisa ser fortalecido na perspectiva do fortalecimento das redes de atenção à saúde. E a atenção primária à saúde, ela é fundamental nesse processo. Os dados revelam que em torno de 81% da população infectada apresenta casos leves. Esses casos, eles podem ser e devem ser acompanhados pelos profissionais que estão na atenção primária à saúde. E aqui no nosso Estado, nós estamos apresentando um conjunto de ofertas também para a atenção primária. Cabe aos municípios fazer a gerência desses serviços, mas nós temos um papel importante na articulação das ações e da coordenação da política estadual de saúde. O Ministério Público do Rio Grande do Norte realizou hoje uma operação para o combate de atuação de uma narcomilícia nas praias de Pipa e de Sibaúma, em Itibal do Sul, no litoral sul do Potiguar. Jamília Nogueira tem os detalhes. Na operação foram cumpridos oito mandatos de prisão preventiva e outros onze de busca e apreensão, em Natal, Goianinha e Itibal do Sul e ainda na cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes. A ação teve o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público de Pernambuco. O grupo preso nesta quinta é investigado desde 2019 por realizar invasões em terrenos e propriedades alheias localizados na Pipa e em Sibaúma, utilizando ameaças. A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público foi iniciada com a finalidade de apurar possível crime de constituição de milícia privada na Pipa. Além das invasões ilegais e ameaças, o grupo mantém ligações com uma facção criminosa e com traficantes de drogas, o que configura a constituição de uma narcomilícia. Durante as investigações, o Ministério Público descobriu que após invadir os terrenos, o grupo desmatava os locais e construía edificações em um prazo inferior a 48 horas, com o objetivo de simular uma situação já concretizada para tentar usacapear os terrenos. As áreas invadidas e desmatadas ilegalmente eram postas à venda por valores que variavam de entre R$ 10.000 e R$ 500.000. Jamelinho Nogueira para o TVO Notícias. A Secretaria do Trabalho da Habitação e Assistência Social a Setas anunciou esta semana que em breve deve entrar em funcionamento o programa Mais Mobilidade. O novo programa vai substituir o transporte cidadão e deve oferecer o serviço para as pessoas em situação de vulnerabilidade social em outros municípios, além da região metropolitana. A ação vai atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e atenderá outras regiões do Rio Grande do Norte e traz adequações com relação ao atual transporte cidadão. Então o programa Mais Mobilidade é um programa que aposta na parceria com os municípios, numa execução dialogada com os municípios da região metropolitana no primeiro momento, mas que também o projeto de lei vai apontando para a possibilidade de atender também outros municípios de fora da região metropolitana. Com o Mais Mobilidade, a seta de governo do estado terá possibilidade de oferecer o serviço em parceria com os municípios e também de forma de execução direta do próprio governo do estado, atuando na aquisição de vouchers e de cartões, enfim, tendo outras modalidades de atendimento a essa população. De acordo com a Secretaria, o antigo programa, que funciona até sábado, tem um custo elevado e pouco retorno social, já que na maioria dos itinerários os ônibus circulam vazios, situação que se intensificou com a pandemia. Ao contrário do transporte cidadão, um programa que vinha sendo bastante subutilizado, implicando em desperdício de recursos públicos, para se ter uma ideia, no programa transporte cidadão se tinha na sua origem a capacidade para atender 420 pessoas por dia, transportadas nessas linhas, eram transportadas efetivamente em média 88 pessoas. Então, por aí se tira o desperdício considerável. O Mais Mobilidade foi apresentado como projeto de lei sob a relatoria do deputado Jorge Soares, do ano passado, e pelas próximas semanas deve ser votado na Assembleia Legislativa. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vai debater a reforma agrária em uma live no Instagram. Júlio Rocha tem os detalhes. Integrantes do Movimento Sem Terra realizam logo mais às 8 horas da noite uma live no projeto Café com o MST, que terá a presença do presidente nacional do movimento, João Paulo Rodrigues, e abordará o tema da reforma agrária e as eleições municipais. Membro do Setor de Direitos Humanos do MST no Rio Grande do Norte, Cícero Araújo destacou a importância do debate. Logo mais às 20 horas, estarei numa live com o companheiro João Paulo Rodrigues, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, e estaremos debatendo eleições municipais e reforma agrária. O plano de reforma agrária popular que o MST defende para o campo e para a cidade, na perspectiva da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis, do desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária, o que pode contribuir muito para a população que vive na cidade, especialmente nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que é necessário, mais do que nunca, a produção de alimentos saudáveis e a preços acessíveis para toda a classe trabalhadora. Especialmente quem vive na periferia da zona urbana. Então, eu convido você, amigo da TVU, para que acesse nossas redes sociais, o Instagram do Movimento Sem Terra e o meu Instagram, que estarão aqui na descrição do vídeo, logo mais às 20 horas. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte lançou esta semana as orientações para garantir a segurança de alunos e servidores na retomada das atividades. As aulas à distância começam no dia 24 de agosto. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte disponibilizou um protocolo de biossegurança para o cenário da pandemia do Covid-19, que orienta medidas para a prevenção dos riscos e disseminação do coronavírus no ambiente da universidade, quando houver o retorno das atividades administrativas e acadêmicas presenciais. O chefe da Divisão de Vigilância, Saúde e Segurança do Trabalho da UFRN, Júlio César de Oliveira, detalhou como o plano foi construído e seus objetivos. O protocolo de biossegurança da UFRN é um documento técnico em formato de manual que tem como objetivo orientar a comunidade acadêmica no tocante ao retorno as atividades presenciais frente ao estado de pandemia atual. É um instrumento de suma importância, tendo em vista padronizar informações de prevenção e de cuidados diante do cenário, evitando assim a possibilidade de proliferação e de contaminação dentro dos nossos espaços. O documento foi elaborado por uma equipe especializada em medicina e saúde ocupacional da Diretoria de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho da Progesp e consta de uma estrutura que vai desde informações mais comportamentais e individuais até situações mais específicas, tendo em vista o grau de riscos dos ambientes. Ainda segundo o chefe de Vigilância à Saúde da UFRN, alguns fatores devem ser observados tanto para condutas individuais quanto em ambientes com grupos de pessoas na universidade. Em primeiro lugar, as questões relacionadas com as pessoas que se classificam dentro do grupo de risco. Existem orientações específicas para essas pessoas. Além disso, é interessante atentar para as questões de etiqueta, como higienização de ambientes e higienização individual, o uso dos transportes, por exemplo, dentro das imediações do campus, questões relacionadas com ocupações de espaços e distanciamentos padrões, entre outras questões mais específicas. Lembrando que o documento em si não esgota todas as possibilidades de prevenção mediante a complexidade da universidade. E a equipe de segurança do trabalho está aberta para atender situações mais específicas que fogem ao escopo do próprio protocolo. Lembrando que o protocolo é uma base e, a partir dela, outras situações serão estudadas e analisadas. As principais medidas do protocolo de biossegurança do UFRN são manter o distanciamento social, uso de máscara, manter ambientes arejados, limpeza das mãos com água e sabão ou álcool em gel, 70%, e a sinalização da capacidade máxima de pessoas no ambiente e nos transportes. O protocolo, na íntegra, pode ser acessado no site www.ufrn.br. Além do protocolo de biossegurança, a UFRN também lançou no portal da universidade o Guia do Estudante para a Retomada do Semestre 2020.1, que terá início no dia 24 de agosto, em formato de perguntas e respostas sobre assuntos relacionados ao período letivo remoto. A assessora técnica da Proreitoria de Graduação da UFRN, Lorena Bezerra, explica como foi produzido o Guia e quais as informações ele traz. O objetivo do Guia é contribuir para que os alunos tenham acesso mais direto às informações contidas nas portarias e resoluções que foram aprovadas sobre a retomada de 2020.1 em formato remoto. E de que forma foi feito esse Guia? Bom, levamos em consideração às perguntas mais frequentes realizadas pelos alunos durante o atendimento na Prograde, bem como sugestões dos servidores da Prograde e servidores de outros setores da UFRN. Esse Guia foi escrito numa linguagem mais acessível para que o aluno entenda melhor como vai se dar essa retomada de 2020.1, bem como os procedimentos que vão ser necessários para essa retomada, tais como oferta de componentes curriculares, trancamento de matrícula, suspensão de curso, conclusão de curso, regime de exercícios domiciliares, assistência estudantil, dentre outros. O reitor da UFRN, José Daniel Diniz, se reuniu com uma representação estudantil no início da semana para analisar os recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil destinado ao auxílio instrumental. No encontro virtual e após os debates, a reitoria decidiu aumentar o valor do auxílio para R$ 1.200. Jorge Silva conversou com o pró-reitor de assuntos estudantis, Edmilson Lopes, que trouxe os detalhes de como será a disponibilidade desses recursos para os estudantes. Nós vamos conversar hoje com Edmilson Lopes, pró-reitor de assuntos estudantis, sobre o auxílio instrumental, que é um recurso financeiro que será destinado aos estudantes da UFRN com vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é que esses estudantes comprem equipamentos tecnológicos nesse período de pandemia para acompanharem as aulas remotas que começam no dia 24 desse mês. Bem-vindo ao TVU Notícias, professor Edmilson. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com os estudantes da nossa universidade. Professor, no início dessa semana, a reitoria da UFRN se reuniu com representantes estudantis. Durante esse encontro, foi decidida a ampliação do valor do auxílio instrumental de R$ 600 para R$ 1.200. Os estudantes alegavam a impossibilidade de adquirir notebook ou tablets com esse valor de R$ 600 a R$ 800, que foi proposto inicialmente pela universidade. Professor, por que esse valor não foi proposto inicialmente, logo no início, e quantos estudantes terão direito? Inicialmente, quando nós formulamos o edital, havia a expectativa de, em tese pelo menos, atendermos 10 mil estudantes que poderiam solicitar o benefício. Então, dado o valor orçamentário que tínhamos disponível, nós trabalhamos com a hipótese, isso está lá no edital, de ofertar entre R$ 600 e R$ 850. Quando terminado o prazo de inscrições, nós comunicamos, porque nós fazemos isso sempre com muita transparência, o total de inscritos, nós vimos que havia possibilidade de realocar esses recursos para outras rubricas, como, por exemplo, em auxílio digital ou alimentação, e começamos a negociar com os estudantes. Os estudantes propuseram que nós utilizássemos mais intensivamente os recursos, e por isso que foi decidido numa conversa muito produtiva, muito propositiva com os estudantes para aumentar o valor para R$ 1.200. A partir de quando estará disponível esse valor de R$ 1.200 nas contas dos estudantes? E queria também saber se eles precisam comprovar a compra desses equipamentos tecnológicos. Olha, conforme o edital, e nós estamos trabalhando para cumprir todos os prazos, nós divulgaremos o resultado final amanhã, até o final do dia nós publicaremos. E amanhã mesmo, num esforço muito grande que é feito pelas nossas assistentes sociais, nós enviaremos a lista com os beneficiários para o DCF, o Departamento de Contabilidade e Finanças, e a nossa expectativa é de que quarta ou quinta-feira da próxima semana esses recursos sejam depositados nas contas dos estudantes, porque esse é o prazo razoável para análise e encaminhamento para os bancos. Obviamente que o recebimento da conta depende da agência bancária do estudante. Mas isso é em torno de quarta ou quinta-feira. Outra questão é referente ao acesso à internet. A UFRN irá disponibilizar pacotes de dados aos estudantes que não têm acesso? Olha, neste momento, o MEC e a RNP estão enviando esforços para a contratação de empresas telefônicas para fornecer esses serviços para o conjunto dos estudantes de todas as universidades federais, assim como também dos IFES. Então, a nossa expectativa é grande, me parece que o resultado do MEC deverá sair até segunda-feira. Se, em isso acontecendo, a universidade não precisará fazer a alocação de recursos para isso. E não, ocorrendo, aí sim, nós vamos ter que procurar, dentre as rubricas da assistência estudantil, a readequação para apoiar minimamente os estudantes nesse quesito que é fundamental. Professor, referente aos estudantes bolsistas que atuam em setores administrativos da universidade, A UFRN pretende oferecer internet e equipamentos para que eles retomem ao trabalho de maneira remota e, caso sim, qual a previsão, qual o prazo? Olha, a situação dos estudantes que são bolsistas de apoio técnico, assim também como bolsista de extensão e bolsista de pesquisa, é uma situação que é negociada caso a caso entre a unidade ou entre o coordenador do projeto e o bolsista. Nós não, o foco da assistência estudantil não é exatamente o de garantir suporte exatamente para as atividades, mas é o de garantir apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade para que possam participar de uma atividade que é fundamental para a sua formação, que é a atividade de ensino às aulas remotas. Então, o nosso foco é exatamente o apoio ao estudante para o período de atividades remotas. Nós já apoiamos esses estudantes com as bolsas, as bolsas de pesquisa, apoio técnico e de extensão, elas são custeadas com recursos do PNAES, mas não há uma previsão para isso em específico, pelo menos nesse momento. Conversamos com Edmilson Lopes, pró-reitor de assuntos estudantis da UFRN. Professor, obrigado pela entrevista. Quem agradece sou eu. Boa tarde. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realiza a 72ª edição da reunião anual em formato virtual. Com o tema Ciência, Educação e Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, a versão estendida e virtual da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontecerá nas primeiras semanas de setembro a dezembro. Com a pandemia e a impossibilidade da versão presencial do evento, no mês de julho foi realizada a primeira mini reunião anual virtual para marcar a semana original e o mês em que tradicionalmente ocorre o encontro científico. Na ocasião, o reitor da UFRN, José Daniel, participou da abertura da programação com o presidente da SBPC, Ildeo de Castro Moreira, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Em virtude da pandemia do coronavírus, a SBPC, juntamente com a UFRN, cancelaram a reunião presencial que aconteceria em julho. Para marcar a data, foi realizada uma mini reunião virtual que agregou conferências, mesas redondas e minicursos. Em função do sucesso dessa atividade, o Conselho da SBPC e sua diretoria, juntamente com a UFRN novamente, decidiram fazer uma reunião estendida virtual, que ocorrerá nos meses de setembro, outubro e novembro, com atividades de conferências, mesas redondas, painéis, minicursos, além do Dia da Família na Ciência e de atividades da SBPC Jovem. Então é muito importante que o público em geral acesse a página da UFRN e da SBPC para tomar conhecimento da programação que será realizada. Os webminicursos, que serão realizados na primeira semana de setembro, estão com inscrições abertas a partir desta quinta-feira. A programação conta com atividades como, por exemplo, como preparar, avaliar, publicar e divulgar o artigo científico. Os interessados podem se inscrever em até três minicursos por ciclo. E as informações estão no site da UFRN e da SBPC. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã!